Uma nova ordem mundial. 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 Agora, o porquê dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante. Nessa época em que o Natal começa a se celebrar, a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs. E o que mais se celebrava nessas regiões pagãs era justamente a grande festa aos astros. E existe a grande festa ao Deus Sol. Aliás... Uma das datas mais queridas e comemoradas no mundo todo, o Natal é uma das festas mais lindas do ano que supostamente celebraria o nascimento de Jesus Cristo. Mas essa festa tão bonita esconde um lado completamente obscuro e satânico que a maioria das pessoas desconhece completamente e mal sabem o que realmente estão festejando. O Natal é uma festa totalmente maligna e por trás dela se esconde o puro satanismo. E nesse vídeo, você vai descobrir o porquê. Ainda nesse vídeo, vamos descobrir quem é o temido Krampus. Um demônio completamente assustador que sempre aparece na época do Natal para raptar crianças. E vamos saber quem realmente representa ele, o Papai Noel, a figura mais popular do Natal, mas que pode ser mais maligno e satânico do que se pode imaginar. Vamos descobrir também o mal que se esconde por trás das árvores de Natal e das lindas guirlandas que as pessoas usam inocentemente como enfeites em suas portas. Nesse vídeo, vamos a fundo nos segredos mais ocultos e obscuros que se escondem por trás do Natal. Uma festa que é tão linda quanto demoníaca. Agora, vamos analisar. A maioria das pessoas acredita que o Natal é uma festa cristã que celebra o nascimento de Cristo. Mas o Natal é muito mais antigo e maligno do que se imagina. A palavra Natal significa nascimento e é uma festa celebrada no dia 25 de dezembro. Porém, a Bíblia Sagrada não cita nenhuma vez sequer que Jesus Cristo nasceu nessa data e muito menos a palavra Natal. Então, de onde realmente vem o Natal? O Natal é na verdade uma festa pagã muito mais antiga que o nascimento de Jesus Cristo. Essa festa na verdade se chamava Saturnália. No passado, durante essa data completamente antibíblica, se fazia banquetes e grandes festas regadas a muita bebida e grandes orgias com grandes quantidades de pessoas fazendo sexo coletivamente. Tudo isso para celebrar um Deus pagão chamado Mitra, o Deus Sol, que era cultuado pelos romanos exatamente no dia 25 de dezembro, data que hoje chamamos de Natal. Como já foi dito aqui no canal, o Deus Sol é adorado praticamente em todas as culturas pagãs, porque no ocultismo essa entidade na verdade representa a falsa luz de Lúcifer, o portador da luz. A Bíblia condena ferozmente qualquer tipo de culto ao Sol e em Deuteronômio 17,3 diz que se for e servir a outros deuses e se encurvar a eles ou ao Sol ou à Lua ou a todo o exército do céu o que eu não ordenei. Ainda em Ezequiel 6,4 diz Os vossos altares serão totalmente destruídos e as vossas colunas dedicadas ao Deus Sol serão todos aniquilados e lançarei os vossos mortos na cara dos vossos ídolos. Ainda resta alguma dúvida de que Deus abomina o culto a Mitra o Deus Sol? Para quem ainda duvida que no catolicismo ocultamente ainda se cultua Mitra um dos muitos nomes de Lúcifer o chapéu usado pelo Papa e outros membros da igreja tem exatamente esse nome Mitra. Coincidência? Além disso podemos ver mais uma referência a Mitra o Deus Sol pagão no que eles chamam de Jesus Eucarístico sendo que a Bíblia nunca disse que o Sol era um símbolo de Jesus mas pelo contrário deixa bem claro que nunca se deve prestar culto nem ao Sol nem a sua imagem Nesse vídeo um padre famoso admite que a igreja maquiou Mitra o Deus Sol do paganismo como um falso símbolo de Jesus Cristo agora por que dessa data do dia 25 de dezembro olha que interessante nessa época que o Natal começa a ser celebrado a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs e o que mais se celebrava nessas regiões pagãs é justamente a grande festa aos astros e existia a grande festa onde o Sol ao Sol aliás no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a festa do Sol Invictus Sol Invictus então o Sol que não é vencido Sol Invictus Sol Invencível aí o que que a igreja muito sabiamente fez todas as pessoas falando olha nós celebramos o Sol o Sol o Deus Sol o Deus Sol aí a igreja chega e fala assim se a gente celebra o Sol nesse dia o Deus Sol não é mais um Deus pagão é o Deus verdadeiro é Jesus que vem como o Sol então nós mudamos a data da comemoração a comemoração no dia 25 de dezembro e não importa o que diz então nós mudamos a data da comemoração a comemoração no dia 25 de dezembro e não importa o que diz para não perder os fiéis pagãos a igreja católica aderiu a festa pagã da Saturnália e maquiou tudo falsamente como uma celebração cristã para que a festa Amitra o Deus Sol continuasse sendo feita só que agora sendo chamado de Natal alguma semelhança? apesar de enganosamente celebrarem o nascimento de Jesus Cristo a figura mais popular do Natal é o Papai Noel um personagem que pode ser mais obscuro e satânico do que se imagina A lenda do Papai Noel é baseada em um bispo que se chamava São Nicolau esse homem dava presentes a quem necessitava na época do Natal tempos depois a empresa não muito cristã Coca-Cola deu um novo visual popular ao personagem que segundo a lenda leva presentes para crianças obedientes nas noites de Natal Papai Noel é apenas um nome dado no Brasil em inglês ele se chama Santa Claus ou apenas Santa se transferirmos a letra N do meio para o final teremos a palavra Satã que seria a verdadeira identidade do bom velhinho Segundo lendas antigas e muito mais obscuras Papai Noel teria um ajudante completamente pavoroso e de aparência demoníaca que se chama Krampus Krampus é um demônio assustador coberto de pelos negros e com uma grande língua vermelha um ser de aparência completamente aterrorizante e sombria que segundo a lenda anda sempre junto ao Papai Noel e no período do Natal observa e entra nas casas a procura de crianças que foram desobedientes aos seus pais durante aquele ano essas crianças rebeldes são colocadas por ele em um grande cesto ou saco e são levadas por esse ser horripilante e diabólico para serem castigadas e torturadas barbaramente no inferno muitos acham que Krampus e Papai Noel são a mesma entidade que usa o disfarce de bom velhinho para esconder quem ele realmente representa Satanás existe inclusive um festival totalmente diabólico que acontece todos os anos principalmente em países da Europa em homenagem a Krampus o diabo nesse festival as pessoas se vestem como Krampus ou outros demônios e saem pelas ruas da cidade festejando talvez sem imaginar a gravidade do que estão fazendo falando de demônios não podemos esquecer que a diabólica figura do Papai Noel é sempre cercada de criaturinhas chamadas por muitos de duendes o que muitos não sabem é que a aparência de seres bonzinhos foi dada pela mídia mas os duendes na verdade são demônios de classe inferior que representam os demônios que ajudam ao diabo uma curiosidade do Natal é que todo ano muitos pais levam seus filhos pequenos em locais como shoppings e os deixam sentar no colo de um homem desconhecido vestido de Papai Noel o que nenhum deles imagina é que isso simboliza o que era feito na antiguidade quando os próprios pais entregavam seus filhos nos braços de uma fornalha no formato de um demônio chamado Baal que também é um dos muitos nomes de Satanás por coincidência ou não as crianças na maioria das vezes parecem sentir algo de maligno que os pais não conseguem ver e quase sempre caem no choro um enfeite muito usado no Natal é a guirranda que muitas pessoas usam em suas portas porque são muito bonitas sem saber o que elas realmente simbolizam assim como tudo no Natal a guirlanda tem uma origem completamente pagã e satânica esses enfeites que parecem tão bonitos eram usados como oferendas para entidades do paganismo e que também serviam de adornos de chamamento para dar autorização a esses espíritos malignos entrarem nas casas que tivessem esses enfeites em suas portas com o tempo começaram a dizer que esses enfeites serviam para atrair sorte e boas energias quando na verdade fazem o contrário a árvore de Natal também é um outro enfeite pagão que também era usado para se chamar entidades antigamente se cortavam árvores para se fazer cultos a essas entidades e na Babilônia antiga se colocavam oferendas como presentes debaixo dessas árvores acreditando que os espíritos viriam recebê-los na noite do Natal que era o aniversário do Deus Sol Segundo historiadores durante as festas em torno das árvores de Natal se fazia sacrifícios humanos geralmente de crianças de preferência meninas que tinham as suas cabeças cortadas e penduradas nas árvores como oferenda aos deuses pagãos e foi daí que surgiu a tradição das bolinhas de Natal que se tornavam vermelhas por causa do sangue das vítimas a elite oculta continua fazendo rituais como esse até hoje na época do Natal e numa propaganda antiga da MTV esse ritual de sacrifício é mostrado de maneira subliminar na propaganda durante uma celebração de Natal em família tudo dá errado e vira uma grande confusão até que no final fica muito claro o ritual aonde o avô agora com a cabeça de bode representa o demônio Krampus ou Baphomet recebendo o sacrifício de uma menina que é segurada e está suja de um olho vermelho que claramente representa sangue e então o Natal pode ser uma das festas mais lindas do ano mas de cristã não tem nada e por trás dos enfeites das festas e da beleza natalina se escondem rituais satânicos e pagãos em homenagem ao diabo depois desse vídeo fica ao seu critério continuar ou não festejando essa festa pagã que a bíblia nunca pregou mas e você o que acha disso tudo deixe sua opinião nos comentários se gostou deixe um like no vídeo deixe também a sua sugestão de vídeo curta a nossa página e inscreva-se no canal obrigado por assistir vejo vocês no próximo vídeo adeus no próximo vídeo 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 Obrigado.